Olá, divulgadores! Sejam todos bem-vindos! Eu sou Cid Decantalese E eu sou Márcio Lianza Gente, no vídeo de hoje vamos falar sobre o que você prefere Hum, já se interessou pelo assunto já deixa aquele like, se inscreve no canal ativa o sininho das notificações depois compartilha com todo mundo e todo dia às 21 horas sai vídeo novo aqui no canal Música Música Hoje a gente vai fazer um quiz ou uma brincadeira, chama como você quiser que vai ser o que você prefere eu anotei alguns clássicos aqui, brasileiros que o pessoal sempre tem aquela disputa se preferem um ou outro e a gente vai ver aqui o que a gente prefere eu vou falar o nome da coisa e a gente vai responder junto pra não influenciar o outro o que será que eu vou preferir? eu não sei porque eu não sei como é que está essa lista ele que anotou, então vamos lá vamos lá, vamos começar, deixa eu pegar aqui o material foi tudo anotado no caderno mesmo vamos lá na verdade isso era uma agenda era pra ser uma agenda vamos lá, vamos começar café puro ou café com leite? vamos lá, um, dois, três e... café puro café puro porque é melhor, né? quer dizer, pelo menos eu acho o leite fica um gosto estranho o leite só se for com cuscuz e um salzinho por cima não gosto de leite, café puro mesmo vamos lá, outra coisa aqui macarronada ou lasanha? vamos responder junto lasanha 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 porque tem mais coisas na ingrediente tem a carnezinha tem todo aquele sabor diferente a macarronada é a coisa mais simples pra mim, jogou o macarrão, jogou o molho e a carne, pronto, já fiz a macarronada macarrão tem aqui, tem o presunto tem o queijo, tem o molho e tem a carne linda eu gosto de macarronada, gente assim como eu gosto de lasanha uma macarronada não é tão simples como ele disse porque tem pessoas que fazem uma macarronada maravilhosa só que eu prefiro lasanha, tá? cidade grande ou pequena vamos lá cidade grande por que cidade grande? tem mais oportunidades que são assim de passeios de restaurantes de shoppings de praças e é onde você pode fazer, desenvolver mais, né? não que você não consiga desenvolver nem uma cidade pequena também tem isso aí mas a cidade grande é bem melhor pra mim a cidade pequena tem suas vantagens questão de segurança e tudo mais mas eu vivi a vida inteira numa cidade pequena eu tenho muita vontade de morar numa cidade grande já vivi numa cidade maior e a gente sempre viaja pra outros lugares maiores e eu tenho essa vibe de cidade tem muitas pessoas que tem vibe de tranquilidade que querem estar em lugares tranquilos que querem ir pra si eu não gosto dessa pegada a minha pegada mesmo é ir em lugares movimentados cidades grandes conhecer coisas novas tem lugares pra ir futebol ou vôlei? vôlei nunca joguei futebol nunca fui tão bom vôlei até amanhava alguma coisa apesar de ser o levantador levantador não eu era o que cortava eu gosto tão discriminado nacionalmente hoje em dia o futebol apesar da galera falar tão mal do futebol porque o povo do Brasil não sabe escolher político porque só se importa com o futebol isso é uma balela isso é uma coisa que começaram a falar agora tipo lá fora nos países super desenvolvidos o futebol tá em alta é o que a galera mais gosta e uma das coisas que leva respeito pro nosso país mundo afora é unicamente o futebol porque ele tem mais nada no Brasil que o pessoal respeita lá fora agora falou no futebol teve gente que já foi até evitado de ser preso fora do Brasil quando falou que era brasileiro lembrado Pelé e todos os craques que a gente tem tipo o futebol ainda é uma coisa que dá respeito pra gente brasileira lá fora dava né porque tá cada vez deglulando mais também o futebol mas no futebol nós somos reconhecidos mesmo e o futebol é o maior esporte do planeta pessoas da Inglaterra amam o futebol da Espanha amam o futebol os clubes as pessoas pagam caríssimo pra entrar nos estados as pessoas são loucas com o futebol e não tem nada a ver essa questão da política com o futebol isso é tudo balela que inventaram aqui porque querem acabar com o futebol e falar que a política tá assim né pois é não tem responsabilidade de votar não tem responsabilidade de escolha os políticos do Brasil de todos os partidos são uma fuleiragem aí quer jogar não porque o Brasil gosta do futebol e não tem nada a ver gente assim os alemães os ingleses os franceses os italianos que são loucos loucos muito mais loucos do futebol porque brasileiro não davam aí muito bem obrigado questão de uma coisa que tem nada a ver com a outra sair ou assistir filmes e séries vamos lá um, dois, três e assistir filmes e séries porque um bom filme ou uma série prende mais essa atenção do que você sair outra coisa você tá dentro da sua casa você pode nada que impeça de você tá aí comendo aquele churrasquinho com aquela cervejinha assistindo um filme ou então aquela pipoca com aquele refrigerante aquela pizza que você pode fazer ou pode pedir também e o bom você tá no conforto da sua casa e vai evitar tanta coisa é a questão da segurança peça muito no Brasil quando a gente pensa em sair de casa outra questão também é a questão de diversidade cultural do que você vai fazer fora da sua casa se for numa cidade maior ainda tem muita coisa pra você fazer mas mesmo assim você tem que pensar antes de sair eu adoro sair mas eu só saio se for pra coisas que vala a pena se não for eu prefiro ficar em casa assistindo filmes de sério por isso que eu respondi isso outra grande disputa nacional pipoca doce ou salgada tem o time do doce do time do salgado então a gente vamos ver o que a gente prefere o que você prefere anota aí vamos lá pipoca salgada pipoca salgada sempre é bom né pouquinho de queijo de sal e outra coisa com aquela manteiga pipoca doce não é muito legal não é eu prefiro coisas salgadas no meu paladar eu entendo pra o salgado por isso que eu prefiro a pipoca doce do que a pipoca salgada como é como é o que tudo isso é errado por isso que eu prefiro a pipoca doce do que a pipoca salgada não pipoca salgada gente vamos lá outra disputa nacional eu tinha botado uma coisa aqui mas eu lembrei que a disputa é mais acirrada entre essas duas tá gente eu só bloquei um nome aqui pão com ovo ou mortadela vamos lá um dois três e pão com ovo pão com ovo com certeza é mais gostoso aquele ovo pra quem goste bem passado ele bem passado salgadinho mas vale salientar gente eu falei pão com ovo mas eu adoro pão com mortadela é pão também é muito gostoso não é ruim não mas eu prefiro pão com ovo ovos mexidos ele já gosta de mexido já gosta de uma eleitoria queijo de manteiga ou queijo queijo de qualho um dois três vamos lá queijo de qualho porque o queijo de qualho é mais gostoso você pode comer com doce você pode comer com doce de leite mas doce é doce de leite também é doce é a mesma coisa você pode também assar ele bem direitinho você comer no pão você comer com bolo você comer com cuscuz você comer com ovo e o queijo de manteiga é gostoso também eu também gosto mas é aquela coisa sei lá mais rancinha sei lá é eu não gosto muito eu gosto do queijo de manteiga mas eu prefiro de qualho pela diversidade de maneiras que você pode fazer ele assado fritado ah não sei eu sei que eu adoro ele se for puro assim só o queijo cru mesmo sem fazer nada pra preferir um dos dois o de manteiga pra mim é melhor mas como existe a possibilidade de ir pro fogo de você fritar ele assar ele aí sim aí o queijo de qualho sai ganhando de lavada outra coisa que disputa nacional biscoito ou pão vamos lá um dois três e pão eu prefiro pão gente eu não gosto muito de biscoito às vezes a gente tá fazendo lancha de ah vou comprar biscoito eu não gosto muito de biscoito só de vez em quando minha preferência é pão mesmo eu gosto de pão muito gosto de pão biscoito também eu gosto de vez em quando às vezes é bom você tem um biscoito embaçado um pouquinho de sal na manteiga é bem legal torta salgada ou torta doce outra grande disputa nacional aí vamos lá um dois três e salgada eu prefiro salgada torta salgada ai desculpa uma torta de frango uma torta de carne uma torta de sardinha hum nada que uma torta doce também é bom né muito bom aquela fatia bem pequenininha assim bem fininha porque senão você comer grande demais você pode você até com uma torta de torta bem grande né salgada agora doce você for comer você fica passando mal isso não quer dizer que a gente não gosta de torta doce a gente gosta de torta doce é muito bom só que o nosso paladar ele tem demais para o salgado então nós gostamos mais de coisas salgadas e agora vamos para apartar as festas nacionais aí duas grandes festas que aí disputam a atenção do povo brasileiro e vamos ver o que a gente prefere São João ou Carnaval vamos lá 1, 2, 3 e Carnaval porque Carnaval é mais dançante é muito mais alegre na minha opinião e você pode não precisa dançar agarrado comigo você tem que dançar pode dançar solto pular e tem várias opções além durante aquele Carnaval você pode curtir vários blocos apesar de estar muito cheio de muita gente mas eu acho melhor o Carnaval porque é mais polia é Carnaval mas o Carnaval quando a gente fala para mim é o Carnaval do Recife o Carnaval do Salvador esse Carnaval que está acontecendo agora recentemente em São Paulo o Carnaval do Rio o Carnaval dos grandes centros onde acontece muita coisa o Carnaval da cidade pequena me poupe porque é super parado só bagunça é Carnaval é Carnaval mesmo e agora vamos para mais uma grande disputa que é picolé ou sorvete 1, 2 e sorvete picolé picolé mais gostoso não para mim não sorvete é bom mas picolé é bom porque você pica um pauzinho um supão picolé de castanha de limão napolitano morango e de uva e eu gosto do seu picolé para mim não tem nem o que discutir eu sou fã do sorvete eu adoro sorvete eu gosto demais de sorvete então para mim o sorvete vence do picolé e agora vamos de comida mais uma vez comida hambúrguer ou cachorro quente 1, 2, 3 hambúrguer 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 é mais gostoso que você pode tem vários tipos depende tem vários tipos de hambúrguer tem vários tipos tem o bacon com ovo porque o hambúrguer simples é só a carne hambúrguer e a saladinha né depende se o cachorro quente for de dona 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 meu filho os hambúrguer ficam no chinelo porque ela tem um segredo e o cachorro quente é bem simples e arrasa e como ele falou o hambúrguer tem muitas opções por isso que eu prefiro o hambúrguer e tem cachorro quente que vale a pena porque as misericórdia assim como hambúrguers também né mas entre cachorro quente e hambúrguer viram hambúrguer e agora a maior disputa de todos os séculos que se arrasta há anos pela humanidade vamos ver aqui Marvel ou DC então vamos ver o que a gente prefere anota aí o que você prefere depois manda pra gente bota aí nos comentários vamos lá 1, 2, 3 e DC porque tem o Superman Mulher Maravilha Mulher Gavião tem o Batman entre outros heróis não é isso? e os vilões também tá? muitos vilões bons também tem aí o Coringa tem outros que eu não lembro não mas agora gente eu sempre preferia DC eu sempre assistia as coisas da DC eu comprava quando era mais quando era criança mesmo eu já comprava os HQs da DC sempre gostei entendeu? e conheço mais os heróis da DC a Marvel veio estourar no cinema e aí ganhou um grande público mas desde os quadrinhos da época dos quadrinhos o universo da DC me interessa muito mais do que o universo da Marvel é o que eu gosto mais não que os heróis da Marvel não sejam bons tem os legais Capitão América tem Thor tem Hulk outra grande disputa outra grande dúvida que o pessoal sempre fica se vai ver uma coisa ou outra então vamos lá assistir série ou filme vamos lá um, dois, três e filmes porque filmes? porque filmes tem muitos filmes bons e o bom que o filme você encerra ali ou então se você tiver um trilogio você pode assistir todos daí vai ter aí como você assistir e a série você geralmente a gente gosta de série também mas a série a gente fica assistindo a temporada inteira um dia ou dois dias a gente assiste a temporada inteira fica esperando um ano pra vir a próxima e quando é? é, eu prefiro os filmes porque os filmes as histórias começam a se encerrar ali a não ser como ele falou que às vezes tem uma trilogia as séries elas se arrastam por anos tomam muito tempo da sua vida e às vezes você no meio do caminho vai virando uma porcaria o final às vezes com o Game of Thrones foi uma grande excepção a gente assistiu várias temporadas pra chegar no final esperar dois anos e ser uma merda no final depois de dois anos esperando então mil vezes assistir um filme do que uma série eu penso muito pra assistir série porque às vezes você vai perder o tempão da sua vida e a série é uma porcaria eu sou tipo quando eu começo a assistir uma coisa eu quero ir até o final pra poder ter minha opinião então eu prefiro mil vezes um filme é bem mais curto e melhor e o filme tem que ver porque a Netflix tem milhões de filmes milhões não tem muitos filmes e a Amazon também e ultimamente a gente tem assistido muito filme sem comentários mas tem muitos filmes bons indica aqui pra gente alguns filmes bem legais pra gente estar assistindo um filme que a gente tem assistido da Netflix Nem o Lixo Quer e outra coisa que aí divide as pessoas entre os fitness e os não fitness dormir ou ir pra academia essa é a minha resposta lógico 1, 2, 3 e dormir gente eu prefiro dormir do que ir pra academia me desculpa os fitness as pessoas que gostam de pegar em peso que gostam de malhar você possa ser que até um dia eu aporde cedo pra malhar dependendo aí da idade que esteja precisando mas no momento eu estou satisfeito estou feliz com o meu corpo eu prefiro estar dormindo nem na idade que eu esteja precisando eu não vou malhar gente eu não faço a vida fitness eu não me interesse se eu passar por algum problema de saúde que eu tiver que fazer alguma coisa eu vou morrer porque tipo mundo fitness não me interessa eu já passei por um problema de saúde quando tinha 18 anos de idade e eu tive várias restrições de comida e tudo mais então hoje em dia a gente morre mas eu não vou fazer parte do mundo fitness não me agrada e não me interessa em nada eu prefiro mil vezes ir dormir e agora vamos voltar novamente para o mundo gastronômico e ver se você prefere pizza ou sushi nossa são dois gostos muito diferentes vamos lá 1, 2, 3 e pizza pizza de calabresa de bacon portuguesa e assim vai aqueles sabores deliciosos eu gosto muito de 4 queijos a pizza combina com tudo com ketchup com maionese com mostarda olha que maravilha o sushi também é gostoso mas o sushi ele só pode comer se for com o molho shoyu ou ele adocicado ou ele salgado né então a gente come sem o sushi sem nenhum desses molhos vai ver que você está comendo não sentindo gosto sabor de nada por isso a pizza eu acho a minha opinião mais gostosa que a pizza pega um fatio de pizza de calabresa você joga ketchup maionese e mostarda e come ai que maravilha gente sushi é muito bom é gostoso é delicioso mas eu prefiro 10 vezes mais a pizza porque como ele falou a variedade as opções o sabor toda a história ó até na história a pizza sai grande eu prefiro a pizza outra grande disputa principalmente para quem é nordestino e sempre tem essa questão do que prefere um ou outro então vamos lá decidir agora pelo menos o que a gente gosta vê aí o que você gosta carne de sol ou carne de charque vamos lá 1 2 6 e carne de sol por que carne de sol carne de sol assada na manteiga você tem aqueles pedaços bem grandinhos assim assando a manteiga ai chega sai derreteiro depois você joga no cuscuz a mesma coisa você faz com a carne de charque só que a carne de charque ela é um pouco mais dura né você tiver sorte de comprar uma carne boa de charque boa mas ela geralmente ela é mais dura você pode fazer isso também mas a carne de sol é bem mais saborosa tudo que dá pra você fazer com a de sol dá pra você fazer com a de charque a de charque também é saborosa eu adoro eu gosto muito de carne de charque só que como tinha que escolher nós duas eu escolhi a carne de sal mas eu gosto das duas mas se for pra escolher só uma prefira de sal estamos chegando perto da reta final só falta 4 perguntas se você está gostando deixa o like tá e compartilha com todo mundo tá certo depois que terminar o vídeo por favor se você ainda não sabe a gente tem um canal novo junto com os nossos amigos que o nome do canal é os textos padronizados lá o conteúdo é totalmente diferente com certeza brincadeiras trollagens entretenimento muita coisa boa além de muita alegria tá gente vídeo segunda e sexta às 11h15 ok então vai lá e se inscreve tá aguardando todos vocês lá vamos partir pra reta final pra gente ver aqui como é que ficou vamos lá essa daqui é é uma questão mundial agora vamos lá suco ou coca cola 1, 2, 3 e coca cola coca cola com certeza é uma delícia é o melhor refrigerante na nossa opinião tá e às vezes a coca cola é o que salva aí as refeições que a gente come por aí tá gente porque tem muito que a gente vai comer que não vale nem a pena a gente gastar nem que seja 10 reais pra comer aquela refeição e as coca cola ajuda a comida a descer e salva a coca cola em todos os momentos seja coca cola com coisa doce com coisa salgada coca cola velho tipo é o refrigerante tá gente pode falar que a gente vai morrer porque toma coca cola pode falar da coca cola mas a coca cola é maravilhosa quanto a isso não existe argumento e a gente não vai morrer de todo jeito se tomar a coca cola se ser fita se ser saudável ou não que a coca cola é do demônio deve ser mesmo pra ser tão bom velho só pode porque pensa no refrigerante mas você que diz que é do demônio eu sei que com certeza você toma coca cola aí na sua casa não tem nem pronto correr coca cola como a gente fez uma disputa mundial agora a gente vai pra uma nacional preferência nacional cerveja ou caipirinha e aí meu amigo os povos brasileiros se matam por conta disso vamos lá do que nós dois aqui preferem um, dois, três e caipirinha cerveja eu gosto de cerveja aquela cerveja bem geladinha comendo tomando ela com aquele comendo aquele negócio lá ai que eu esqueci não que é bem crocante com toicinha toicinha não é sei lá com tripassada humm ela é bem geladinha ela é boa ela é quinta ela não é boa não mas eu prefiro a cerveja lógico que eu também tomo caipirinha que uma boa caipirinha também é boa mas a cerveja eu prefiro ela bem geladinha gente não sou fã de cerveja tomar uma, duas cervejas no máximo já fica querendo voltar é uma coisa que me dá enguio que eu não gosto muito tá mas eu tomo cerveja mas eu prefiro mil vezes a caipirinha justamente por essa questão que eu posso tomar mais e não vou ficar é vai ficar doidão mas a cerveja eu já fico querendo colocar pra fora já fico voltando querendo mexer direto eu prefiro mais a caipirinha e essa é uma disputa realmente nacional muita gente cerveja e caipirinha é babado eu prefiro a cerveja bem geladinha tem coisa que você chegar num canto assim num calor tem a caipirinha você chegar num bar assim num canto tem uma muito quinta você dá uma cerveja chega a 10 redondo vamos ver agora se você as últimas duas perguntas pra encerrar isso aqui e aí a gente vai pra uma questão social e comida novamente comida reinou aqui né vamos lá ter um carro ou viajar e aí mais uma coisa nacional né vamos ver o que vocês preferem anotem aí porque eu acho que a gente já sabe a nossa 1, 2, 3 e viajar o que adianta eu ter um carro e não ir pra canto no praticamento o carro serve sim na hora de urgência tá passando mal tá precisando ir lá do outro lado da cidade precisa de inspiração em areia ou resolver qualquer outra coisa mas o viajar é bem melhor que você vai conhecer lugares diferentes vai viver muitas emoções vai conhecer pessoas diferentes lugares babadeiros que você você tiver só no seu carro você não vai conhecer nunca na sua vida então viajar é bem melhor o carro pode ser uma consequência depois que você vinha a comprar pela questão de necessidade mas na nossa aqui o viajar ela é mais importante a gente conhecer os lugares quer adiantar a gente ter um carro e não ter nem dinheiro pra pagar a gasolina não tem o dinheiro que tem né tem muita gente que tem um carro por questão de status é uma questão de posse é um bem material mas a gente já saiu dessa nóia há muito tempo a gente já percebeu assim como muitas pessoas já perceberam que nada que a gente tem aqui a gente vai levar não pertence a gente tudo nos é emprestado então viajar é muito mais importante na nossa concepção de vida no estilo de vida que a gente quer pra gente do que ter um bem material então mil vezes viajar se é pra investir 10, 15, 20 mil reais vamos investir a gente pelo menos se for investir a gente vai viajar vai viajar e outra grande disputa nacional tá que o povo briga aí nos lugares nos bares querendo decidir e é uma grande disputa mesmo tá é na culinária brasileira vamos lá pastel ou coxinha velho e aí o que é que o povo o que é que você prefere bota aí pra gente saber um, dois, três e coxinha eu prefiro pastel pastel de carne pastel de frango pastel especial pastel de camarão pastel de calabresa pastel de tudo eu prefiro o pastel coxinha também eu gosto muito bom coxinha mas se tiver entre coxinha e pastel eu prefiro o pastel gente ele é a louca do pastel ele quer comer todos os pastéis de todos os lugares que tem ele ama o pastel pastel pra mim eu como uma vez na segunda vez eu já tô enjoado do pastel daquele lugar eu não gosto muito das massas dos pastéis eu tô sempre reclamando eu não acho que as pessoas temperam os pastéis direito nunca gosto já coxinha na maioria dos lugares que você compra a coxinha tá sempre perfeita sempre bem temperada então eu acho que é mais fácil que o pessoal fazer porque o pastel tem vários sabores eu não sei eu sei que eu prefiro a coxinha e eu amo coxinha é uma coisa que se você me der pra comer já tá acertando é coxinha uma coisa também que as pessoas erram muito o pastel no recheio é a questão do sal eles têm medo de salgar aí terminam deixando o que? o pastel doce gente vamos fazer um pastel legal você prova né a gente tá todo dia ali cozinhando que gosta de cozinhar prova o recheio que o sabor olha do sal que é muito ruim acho que é por isso que tu não gosta muito do pastel também pela questão do sabor né que o sal não tá legal tem que cooperar pronto gente de todos aqui que eu fiz são mais de 20 apenas um dois três a gente respondeu diferente todos os outros a gente respondeu igual a gente tem gostos muito parecidos e até questão de sabores e também visão de vida muito parecida por isso que a gente ficou muito parecida mas você diz o que você achou dessa brincadeira faz aí na sua casa faz com seu esposo com seu namorado até pra você ver o gosto de você se é um pouco parecido ou não mas se não for também não tem problema porque os apostos se atrai tem muita coisa que ele não gosta que eu gosto tem muita coisa que eu gosto que eu não gosto e assim é a vida tá então se você não tiver ninguém tiver alguém na família faça com seu irmão com sua mãe é brincadeira que dá pra fazer com todo mundo dá pra fazer com todo mundo e vocês vão ver aí qual o gosto de preferência é bom que você já chega lá no lugar você fica sabendo se a pessoa gosta faz com aquele povo que gosta de alengar não, coxinha é melhor não pastel é melhor tudo lá se pegando se matando é pra ser um vídeo não é pra ser um ralde não tá gente por favor e esse foi o nosso vídeo aqui falando sobre o que você prefere o que nós preferimos vocês já sabem agora eu quero saber o que vocês preferem deixa aqui nos comentários tá deixa nos comentários e cada um tem um gosto diferente por mais que vocês pensem igual igual né mas sempre vai ter parecido pelo menos é parecido vai ter alguém vai ter que pensar alguma coisa diferente de você e assim é a vida né se fosse todo mundo igual ninguém vivia nessa vida tão louca ainda bem que cada um tem um gosto diferente que cada um respeita o gosto do outro é assim que tem que ser a vida gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações depois compartilha com todo mundo e todo dia às 21 horas tem vídeo aqui no nosso canal e toda quinta-feira às 21 horas também tem live e até o nosso próximo vídeo tchau tchau